Galera, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso de dar uma aquecida no óleo aonde é que eu vou mergulhar ela. Uma faca para ela ficar muito dura, para você ter uma melhor dureza, retenção de fio. Se você fazer ela no óleo mais fino ou até na água, ela vai ficar muito dura. Só que corre o risco de você bater e ela quebrar por conta da dureza. Então para ela ficar um pouco mais flexível para impacto, eu gosto de fazer um óleo mais grosso, um óleo diesel, um óleo de motor, um óleo de motor misturado com diesel. Então para ficar assim uma tempra mais, não ficar tão dura. Se ficar dura demais, fica difícil de você pôr o corte e ela fica quebradíssima. Mesmo fazendo um repelimento, ela pode querer estar quebrando. Então agora eu vou dar uma aquecida, uma pré-aquecida no óleo. Enquanto isso a minha forja aqui vai esquentando. E eu vou pôr um ferro aqui para me esquentar o óleo. E aí ele, aquecendo, eu mexo o óleo e vai dar uma mornada no óleo lá. Certo? O óleo eu gosto de aquecer de um jeito que eu põe o dedo lá dentro e eu consigo ficar com o dedo lá dentro. Ele não pode estar muito frio para não dar um choque, porque ela vai estar muito quente. Então ela já entrar em algo muito gelado, dá um choque. E aí pode quebrar a lama. Então eu gosto de deixar um pouquinho morro para receber a faca quente para fazer a tempo. Certo? Vamos aqui, está acendendo a forja. Vamos lá. 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 Olha aí galera Que show Top, pelo barulho Você já vê que a faca Endureceu, certo? Olha aqui pra você ver Ó Vendo Vendo Olha o tipo do som Que tá agarrando Viu? Você vê que tá agarrando Um aço sem tempra Você vê que escorrega Ó Tá vendo? A diferença é isso Ó Põe força Ó Ela escorrega Aqui Ela prende Ó Tá vendo? Você vê que ela E ela prega E aqui Ela desliza Isso porque o material Ó Ficou Duro Ó Beleza Ficou 100% Isso aqui Traz uma resistência imensa E Uma retenção de fio Você vai pôr um corte nela E ela vai ficar É Duradouro Né? Só que tem um detalhe Isso aqui Você Causa um estresse Interno no aço Porque ele tava quente E você Mergulhou ele no óleo Ele esfriou Né? Então O que que eu tenho que fazer agora? Né? Eu aprendi com vários canais De cutelaria Que Nesse momento aqui Agora Eu tenho que aquecer Essa faca Pra ela É Normalizar lá dentro Esse estresse Porque o aço Fechou Comprimiu Né? Então eu tenho que aliviar Essa tensão lá dentro O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em casa agora Incomodar a esposa Colocar essa faca Dentro do forninho Né? E manter ali ó É Uns Uns 180 graus Deixar ali uns 30 minutos 40 minutos Né? Pra ela aquecer E tirar esse estresse Desse aço Do jeito que ele tá aqui dentro Por quê? Se eu bater ela aqui É perigoso ela quebrar Então eu tenho que normalizar Isso daqui Então agora eu vou lá E vou aquecer ela Pra voltar Né? Pra normalizar Esse Esse aço Que foi Esfriado Né? De uma vez Beleza? Vamos fazer esse procedimento aí E aí Tchau. Olha aí galera, então esse efeito, uma corzinha palha que trouxe para ela aqui, olha aí para você ver, está vendo? Se você olhar assim, onde está mais claro você vê a cor palha, então isso daqui é muito bom e necessário para lâminas, que vai golpear e que pode fazer um esforço para não ficar quebradiz, tá bom? Pode ser feito no forninho, igual essa daqui, eu deixei 40 minutos a 180 graus, ficou 100%, mas pode ser feito também no fogo, no fogão a lenha, na própria forja, você vai devagarzinho assim, vai pôr nela assim, até você ver ela dar essa cor, pode ser feito assim também, lá é mais confortável de você fazer, mais tranquilo e mais preciso, tá bom? Agora sim, eu já posso fazer a limpeza dela, tirar essa carepa que dá aqui, na hora do forjamento aqui, da tempra dela e posso também agora já fazer o fio, que ela está bem grossa ainda, está vendo? Agora eu posso chegar aqui no 100%, olha o risquinho lá no meio, então eu já posso chegar no 100% aqui fazendo o fio dela, perfeito, e já recortar o cabo para a gente colocar o cabo nela. Tá ficando top, viu? Vamos lá! Aí galera, eu passei o disco flap, pego um bem velhinho, né? Esse aqui é o 120, ó, é o 120, fininho, e já está velho, bem gasto, para ficar mais liso possível. Olha como que ficou show essa lama, olha aí, olha que show, certo? Então aí, ó, fica top demais. Para quem quer um acabamento rusco, beleza, se não, se não fosse assim, poderia agora começar aqui a fazer um polimento com lixa de mão, né? Mas vou parar por aqui, já ficou excelente, excelente. Olha para você ver como que já ficou bonita essa lâmina aí, ó, certo? Agora, antes de eu fazer o fio, né, porque aqui eu já fiz o pré-fio, agora aqui, ó, olha, já está bem fininho, está vendo? Ó, e agora eu vou trabalhar no cabo, vou fazer o cabo dela primeiro, para depois a gente passar o fio aqui nela, tá bom? Então, vamos lá, e aí, é, desenhar esse, colocar ali em cima aqui, desenhar ela aqui em cima da madeira, para a gente fazer os cortes, para a gente passar cola, né? Eu tenho que fazer umas ranhuras aqui, para ter uma melhor aderência, porque se ficar lisinha assim, não é bom. Fazer umas ranhuras aqui com o disco, para a gente passar cola e colocar o cabo aqui, beleza? Vamos desenhar ele aqui. Aqui, galera, ó, eu vou colocar aqui, de forma que sobra uma beiradinha aqui, para mim, fazer o acabamento aqui por cima, certo? Ó, deixo uma rebarbinha aqui, ó. Aí, aqui até onde eu quero, né, deixando uma sobrinha aqui também, para mim, fazer o acabamento, então eu vou agora apertar ela aqui, e, e, riscar, fazendo o desenho, tá bom? Aí, galera, então, tá aqui o desenho, agora é eu cortar, vou cortar essa daqui, passar, pôr ele aqui em cima, riscar, cortar os dois, e, depois, juntar eles, para a gente fazer o pré-acabamento, para a gente colar, certo? Então, agora, vamos cortar ele aqui. Aí, galera, ó, cortado as duas pecinhas, não preciso chegar ao ponto extremo aqui, fazer todo detalhinho, por quê? Porque, depois dele colado ali, eu vou fazer o acabamento, e aí, eu acabo de chegar na faca aqui, ó, certo? Então, agora, eu posso fazer aqui, já tá certinho, né, ainda bem que essas duas pecinhas, elas estão bem apoiadinhas, que se não fosse, eu ia ter que pôr em cima de uma pedra, pôr a lixa e alinhar ela, para ela ficar retinha, né? Aqui, graças a Deus, ó, aí, para você ver que maravilha, ficou topadinha, né? Agora, é fazer a furação, primeiro, furo um, coloco ela aqui, né, eu posso furar, põe um pininho, furo outro, põe um pininho, furo outro, põe um pininho, certo? Ou eu posso, já direto aqui, prender ela com sargento, com alicate de pressão, na morsa, e furar os três, certo? Que é o que eu vou fazer, para andar mais rápido, vou já prender ela na morsa lá, e fazer os três furos, vem aqui. Aí, ó, já furado, agora eu posso pegar, colocar o outro aqui, e furar os dois, certo? E aí, é só passar a cola e colocar um espinho. Aí, galera, agora, para mim já fazer um pré-acabamento, nessa parte aqui, porque depois que eu colar na faca, não tem como eu fazer um acabamento aqui, aqui eu já vou fazer, certo? E também eu vou tirar, porque aqui está muito grosso, eu vou tirar um pouquinho de cada lado. Coloquei dois pedacinhos de eletrodo, né, olha aí, ó, para fazer o alinhamento dos furos aqui, ó. Olha aí, e agora eu vou prender ele aqui, ó, que aí eu já faço esse acabamento aqui por cima. Como que eu vou fazer? Vou pôr o disco flat, aquele que já está bem gasto, né, eu coloco ele aqui, e vou pegar aquele disco de lixar madeira, né, e coloco ele aqui por cima. Pronto, ó, já ficou fixado aí, e eu já posso trabalhar agora, fazendo o lixamento. Olha aí, galera, ó, ó como que fica lisinho, e já fica mais fácil, né, de eu bater o pino para depois eu pegar e fazer o acabamento normal dela aí. E aí, galera, já na grossura aqui, que eu já acho que vai ficar legal, né, para pegar aqui, depois que eu tirar essas quinas aqui. Então, aqui agora já está preparado, né, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar um disco pequenininho, né, e vou fazer umas ranhuras aqui, ó, sem pegar a borda, no contorno aqui, aonde vai ficar o cabo, só no centro aqui, para melhorar a aderência da cola, né, na hora que eu colocar aqui, esmagar, essa cola tem uma aderência aqui, porque na madeira ela tem uma ótima aderência, mas no metal tem que ter umas ranhuras para ela fixar. Vai num amigo seu, soldador, que tem aquela solda amarela, lá você vai encontrar vários pininhos, tem da vareta mais fina e tem da mais grossa. A mais grossa fica melhor, né, e fica mais bonito no cabo também, mas a fina também dá. Outro material que você pode estar usando é o cobre, né, um fio aí de 2,5mm, você descasca ele, pode estar usando o cobre também, né, o alumínio é também, o alumínio é um pouco mais frágil. O metal, né, e o cobre são bons e também você pode estar usando até o eletrodo mesmo, né. O eletrodo aqui, ó, dá para você fazer pino com aço, aço inox, qualquer material dá para fazer esses pinos aqui, tá bom? Agora, fazer a ranhura, fazer a cola, eu vou usar essa cola aqui, ó, da Tecbond, Araldite, né, é uma adesiva epóxi, excelente para você fazer esse tipo, né. Então agora eu vou fazer as ranhuras aqui para a gente colar o cabo aqui, porque eu preciso de deixar ele secar aqui, é, 10 minutos, né, a marca fala que 10 minutos eu tenho que deixar ela quietinha para depois eu começar a modelar esse cabo. Pode fazer antes, U? Pode, né, só que eu gosto de fazer aqui na faca que fica mais fácil de eu até manusear, porque eu vou fazer com a esmerilhadeira, beleza? Deixa eu fazer isso daqui e já mostro para vocês. Deixa eu fazer isso daqui e já mostro para vocês. Deixa eu fazer isso daqui e já mostro para vocês. Deixa eu fazer isso daqui e já mostro para vocês. E aí, galera, ó, prontinho, colado, né? Agora eu vou deixar isso aqui por 10 minutos secando. Vou aproveitar agora com a cola um pouco mole, né, e vou limpar aqui, ó, e deixar esse resto aqui secar para me moldar esse cabo. Perfeito? Eu vou fazer os pinos regulei certinho para ficar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para a gente rebater. Porque a gente tem que bater na cabeça desse pino, escorar a parte de baixo e bater na cabeça dele para ele espanar, crescer a parte de cima dele para a madeira não sair, né? A cola vai segurar, mas os pinos faz essa proteção para a madeira não sair caso for bater com impacto, né? For cortar uma árvore, alguma coisa assim, beleza? Vamos organizar aqui. E aí, galera, ó, prontinho, colado, né? E aí, galera, ó, prontinho, né?